Já estamos de volta e olha só, a zona leste da capital ganhou mais uma opção de lazer esta semana. Uma das principais cervejarias de Manaus abriu mais uma filial lá aqui na cidade. A inauguração foi ontem à noite em uma unidade de compras lá no bairro São José. Cerveja. Quem não gosta daquela gelada aos fins de semana ou mesmo depois do trabalho? A zona leste de Manaus ganhou mais uma unidade desta tradicional cervejaria da capital. O Shopping São José tem um histórico de bom shopping, de boa música. Então a gente conseguiu agregar ao Rio Negro que também quer expandir aqui em Manaus e vamos juntos resgatar esse histórico do Shopping São José, de um bom shopping. O estabelecimento fica neste centro de compras do São José. A cervejaria é conhecida pelos shops artesanais e o atendimento diferenciado. Por aqui o cliente também vai contar com o restaurante, que dispõe no cardápio outra diversidade de sabores. Nós vamos ter feijoada aqui aos sábados, eles vão fazer, vão servir vários pratos executivos, vai ser muito, vai agregar muito. E quem já era freguês assíduo aprovou o novo endereço. Estamos aqui prestigiando hoje e acredito que vamos ficar aqui por muito tempo. Muito bom. A zona leste ganhou? Com certeza, muito. Todo início de ano é muito comum ouvir aquela conversa sobre levar em frente o projeto de emagrecimento, fazer uma dieta, entrar na academia, não é mesmo? Você também é uma dessas pessoas que quer ter uma alimentação saudável? Então fique atento a essas dicas na nossa reportagem. Frutas, cores e sabores. Um cardápio que cai no gosto de muita gente, principalmente de quem sempre pensou em emagrecer com saúde e uma reeducação alimentar. Aí vem o tal do projeto pessoal para perder peso logo no início do ano, que não é nada fácil. Requer força de vontade. Exemplo disso é essa influenciadora digital, que teve bebê há pouco tempo e já voltou o peso ideal. Por conta da gravidez eu chutei um balde, falei vou comer mesmo, tudo que eu tiver vontade e comi. E assim que o bebê nasceu eu falei não, é hora de cuidar de mim, é hora de me reeducar. Mas ela já sabe o que quer para 2019. Tem que secar, né, definir, voltar com tudo para perder tudo que foi consumido no Natal e no Novo, que não é pouco. O Pedro pesa 82 quilos, mas quer chegar aos 76, pelo menos nos próximos dois meses. O problema é a paixão que ele tem por alimentos como pão, pizza e a farinha. A dieta vai por algo abaixo, já que eu estou tomando um açaizinho com farinha, então bora logo se afundar de vez, aquele famoso meter o pé na jaca, né. E quem disse que tem idade para cuidar do corpo e da saúde? A Marcela tem apenas 13 anos de idade e já sabe bem a importância de tudo isso. A minha mãe, ela sempre falou sobre essa questão de ser magra e de se achar bonita e de se preservar, não é? Porque os benefícios que uma boa alimentação traz são essenciais para a nossa vida. Segundo o Ministério da Saúde, Manaus ocupa o primeiro lugar no ranking de pessoas obesas ou com excesso de peso. Isso em números quer dizer que 81% da população manauara está precisando ter uma alimentação mais saudável. Então, qual o primeiro passo para quem deseja emagrecer de forma saudável? Com a palavra, a nutricionista. O ser humano tem que pensar que ele precisa de uma alimentação saudável, não dieta. A gente fala sobre reeducação alimentar, sobre saber o que comer realmente, mas não específico dieta, porque dieta às vezes fica muito... a pessoa acha que é muito radical falar sobre dieta. E para quem ainda acha que é caro ter um cardápio balanceado, aí vai a dica. Frutas e legumes da época. Você chega no supermercado, você vai ver assim, aquela está na promoção. Aquilo é porque ela está a fruta da época, a banana. Se tem muita banana no supermercado, se tem muita banana nas feiras, porque elas são da época. Então, o ideal é que você procure sempre frutas e legumes que sejam da época, porque aí você acaba consumindo uma coisa saudável e não tão cara como muitos pensam que fazer uma dieta é uma coisa cara. Não é, porque às vezes você não sabe escolher os alimentos. Você sabia que comida caseira pode fazer mal a cães e gatos? Pois é. Especialistas alertam para os riscos de doenças e explicam que a melhor forma de alimentar os bichinhos é com produtos naturais e específicos para eles. Algumas lojas aqui em Manaus oferecem esses produtos e até um buffet para festas de aniversário desses bichinhos. Leide tem três anos, a alimentação é balanceada, ração e água apenas. O médico veterinário Manuel Pérez explica que comida caseira, restos de alimentos com temperos, pode fazer o animalzinho adoecer. Tem muitos ainda tutores que ainda dão um alimento caseiro para os cachorros, inclusive até carne crua, e essa carne pode vir contaminada. Então, logicamente, se o animal ingerir, ele vai adoecer. Segundo o médico, a alimentação saudável contribui para o controle do peso, evitando a obesidade e outras doenças no animal. Pensando pelo lado empresarial, Arthur Leão apostou no mercado de alimentação saudável para pets. Inaugurou na cidade uma loja específica para eles. O local oferece uma série de produtos para cães e gatos. A loja faz, inclusive, buffet para festinhas caninas, com bolos e salgadinhos apenas para os animais. A gente tem diversos tipos de petisco, todos seguindo a linha natural. Tem petiscos com formato de patinha, tem formato de pizza, pão de mel. Apesar da massa ser a mesma, a gente tem outros petiscos de carne, tem bifinhos, que também seguem essa linha natural, todos com linhaça, trigo, carne e frango. Yasmin conta que Leide adora os petiscos selecionados com linhaça e frutas naturais. São totalmente naturais, são feitos com ervas e as gelatinas, principalmente, são feitas com as ervas naturais mesmo. Os patê é a base de batata doce com legumes e os biscoitos são de farinha de trigo e linhaça. Os alimentos não causam alergias. Os especialistas garantem que as refeições naturais também contribuem para que o animal possa viver mais e com saúde. E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim Tempo, não esqueça de participar com a gente. Mande sua mensagem pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou então segue a gente lá no Instagram, arroba tvemtempoonline. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote a número, pegue uma caneta 992070090. O Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. E olha, segunda-feira, às 10 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui na tela da Nova TV em Tempo. E você vai ficar agora com o programa que vai trazer as notícias da segurança pública. Um giro nas ocorrências policiais de Manaus e do interior do Estado. Ande na sombra, não faça nada de errado, senão você vai entrar na mira.